Oi MacBoys, com mais uma da nossa jogatina de errando até o topo Eu vi nos comentários anteriores que vocês falaram que não se importam se eu jogar um pouco de random blitz Talvez eu faça isso no futuro Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o agachamento, etc E eu odeio enfrentar esse pokéball, porque esse pokéball é uma das coisas mais pepega que você tem na Lada Ele só clica no botão e zaz E tipo, ele pode ser ou terá seu normal ou terá seu ghost Na verdade não, isso pode ser terá seu normal Pensei em bater com triple axo, porque vai que ele troca e tal, mas eu pratiquei que é da Critical Hit, então no fim do dia deu certo E isso aqui tem Thunder Wave e Knock Off Então vamos proceder com Groudle E vamos ver o que acontece aqui Ok, então o Enron, meio que cese isso aí, mas no fim do mundo Vamos entrar então com o Sizzle da Massa e proceder com U-Turn Ok, perdi meu Bender, também no fim do mundo Aliás, vamos bater com Knock Off primeiro e depois do U-Turn Que agora não tem mais meu choice bundle, então eu posso dar Knock Off U-Turn Ok, eu troco o Mad Bus Ah, perdeu as botas, muito bom E minha equipe meio que mama pra isso, né Que é o Promenal, eu tenho muita coisa pra tocar isso Só fazer Q-Turn, deu Fall Play, tiro a Watch E eu vou proceder agora com... Tem que entrar com Mewtwo mesmo, né Entrar com Mewtwo E bater com Fire Blast, aproveitar que tá no sol Se eu errar, já sabem, skill issues Acertei, tirei nada de dano Holy cow, Mewtwo, you trash Aliás, meio óbvio que o Mewtwo é ruim, né Tipo, olha o tipo do Mewtwo Qual que é o tipo dele? Deixem nos comentários Qual que é o tipo do Mewtwo? Of course, não vai causar nunca Parece que tem nada a ver, né Tipo, mas enfim Ainda sei que tem um tipo de patch E vai bater com Knock Off de novo, né Eu não sei se o Scissor cai, mas eu vou errar de Scissor Ok, tirou 15 Eu acho que o Scissor tá look nice, hein Olha lá, Scissor Vem é muito corinth, velho Aqui entrou Tatsu Cringe Perder o Celeste Orb E isso aqui tem Hydro Pump e Draco Meteor Ainda quero Scissor pra Bullet Punch e tal Mas tipo... Acho que o Scissor é rip Bom, eu posso entrar com Grounder e tentar forçar Draco Meteor Eu não sei se eu to falar com o Talon Flame Vai ter o Cursor, entretanto Vou dar P-Blades Eu troco Yooks, mas tudo bem Que é o teu Hit Crash E... Yeah Eu deu Sack Noise aqui RIP meu Leftovers Tirou Zed dano Você também é bad, hein, brother Então essa não é P-Secret Então tá de boa Já não sei porque ele deu em All Mas tudo bem E aqui eu vou proceder com o Mewtwo Já sei que esse é fácil Pessoal pra gente bater com... Sack Noise de novo De fato ele fez Ele literalmente viu que eu tenho Mewtwo E tipo... Uh! Sack Noise! Os dois! Vai bater Dark Pulse Mewtwo fez alguma coisa Aposto que vocês antes E aqui vai entrar... A família vai dar Population Bomb E vai dar... Vai ser do pai E zaz, zaz, né Eu troco Tetsu Crunch Mas... Ok Um... Ele não vai ter direito com o Mewtwo Então eu posso tranquilamente entrar com o Brackshed Exato Estou estudo fácil E aqui eu procedo com... Crunch E no qual tenho ele Ah, nice! Psych Finks Por algum motivo eu achei que isso aqui é Dark Isso aqui é Psych Eu sou muito burro O problema do Mewtwo É que... Sempre eu tenho que bater nele Porque se ele se eu tupar Tipo... Já fosse, tá ligado? Eu tenho duas priorities pelo menos O que vai ajudar um pouco Eu tenho o Game Winx E tem o Bullet Seed Ah, também conheceu como Bullet Punch E aqui eu procedo com Psych Finks Não tem... Pode errar o Population Bomb, né? Ou ser PP aqui da... Tide Jump Dá um ficado um pouco suficiente da Tide Jump Ah, ele me popularizou Eu fui popularizados E Mewtwo é mais rápido Então eu entro com Mewtwo e dou Specs a Sai Strike E eu só vi Mewtwo justamente por causa disso, tá ligado? Que esse Specs a Sai Strike vai doer muito Ainda alguma coisa É, ok, deu um critical hit Mewtwo sendo bom Duca critiquei Melhor que o qual já feito Aqui aturou Blast Dice Eu dou Sai Strike de novo Tirei absolutamente zero de dano Eu curei esse Blast Dice Esse Blast Dice Esse Blast Dice foi literalmente curado E... Eu tenho que torcer pra Galeon Wing junto com... Eu tenho que torcer pra esses dois ataques nocautear Ou eu posso entrar com o Groudon Colocar só em campo e nocautear com o Hitmon Top Porque... Eu acho que... Eu não caio pro Earthquake Do SB É, eu não caio pro Earthquake Hydro Pump não vai nocautear que tá no sol Hitmon Top tem sentimento de bulk Eu pergunto em você Hitmon Top É Hitmon Top É Hitmon Top Isso aqui não pode deterar só Ghost É só Ground, Water, Steam Se der Ground Pouco preocupante Não tem como dar Freeze no sol, graças a Deus Eu aprecio o verão de todos os... Yeah Enfim Eu não sei o que eu vou falar Mas eu vou falar alguma coisa Mas um minuto não falei nada Mas enfim Pode ser mais rápido se ele não for Scarf Pelo visto ele não era Scarf Mas enfim Tem pouquíssima gente que sabe disso Sem meme Mas tipo Não tem como dar Freeze no sol Mas infelizmente o sol não tira Freeze O que é super super, tá ligado? Mas tipo Vamos ser sinceros A gente tá jogando um pouco competitivo Óbvio que as coisas vão ser idiotas Porque Pouco é o competitivo Mas enfim Meu aparente tem um Dark Type Meu aparente tem dois Poison Types E eu tenho Tox Spikes Isso é o que a gente chama Senhoras e senhores de Counter Team E eu tenho um Terracle Hello? Why eu tenho um Terracle? Eu tenho mais... Eu tenho mais terra de todos os seus E... Ok Essa piada idiota que eu faço É a minha canção É a minha canção Ahm Entrar com o Barrigudinho O Belly Bolt O que você pode ter? Ahm Eu posso usar Toxapé Que ser esse tipo Toxapé não vai fazer nada Tá ligado? E... Eu entrar com o Belly Bolt Eu docautei com o Critical Hit Perdão pro Script20 Eu não consigo jogar Rando Battle sem dar Script20 Tá ligado? Porque tipo É algo que eu jogo Naturalmente sem estar gravando Tá ligado? Rando Battle é literalmente a única coisa que eu jogo sem estar gravando Todas as coisas de Pokémon Eu só jogo gravando e tal E é assim que eu jogo Rando Battle Eu vou dar Script20 que nem um animal Porque a vida é muito curta pra ver animações Principalmente a animação do Metal Gear Solid Tipo Calma Ninguém merece Mas enfim Vou salvar isso aqui pra saque Porque ele só pode ter Feature Sight, Hyper Voice e essas coisas Ahm Ele pode ter igual Psico Não, só Feature Sight Não, ele pode ter Sight Noise Não só pra Sack Ele não vai dar Barislam e dá pra Lizer Só vou ter com Hyper Voice Tirou a lot Holy cow Ok Ele é o Sight Feature Sight Eu sou Leftovers Estou até de boa Vou bater com Knock Cringe Tirar 8 de nenhuma coisa Se dá Protect É bom pra mim Porque eu recupero HP de graça Com Leftovers Ele trocou Só lot Tirei 23 Tirei Leftovers E Eu provavelmente serei mais rápido que ele Certo? Só pra ser Crit30 Não, ele é mais rápido que ele Ele é o Critical Hit Que ele é melhor do que o Sight Esse Critic é meio bad Mas não é o fim do mundo Eu só sei que eu proceder com Se eu entrar com 1000 1000 não vai fazer absolutamente nada Eu quero nocautear logo isso Pra eu colocar Tox Spikes em campo E ser Tóxico Se eu entrar com Terracion E com o CD Córfico Pode ter Terracion Mas Tipo Whatever Ok Só essa Consolite Nice O 1000 vai poder ser Tóxico Agora Finalmente vou poder fazer o que eu sei fazer de melhor Ser Tóxico Nice Eu tava esperando esse dia E o mais engraçado é que eu tenho Tox Spikes e Toxa Packs Então tipo Eu posso ser literalmente Tóxico Ah Só que esse aqui literalmente me despertia também né Z-Powder etc e tal Eu odeio isso Oh my god Você perdeu Você perdeu 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 Foi de Santos Se ele é Substitute 7 ele não é Ele não dança né Ele vai dar terraça Mas eu vou dar toda a bolsa não é Eu não quero Mas eu vou dar toda a bolsa Bom It's fine Porque eu posso entrar com o Mew e dar Anchor É Eu posso entrar com o Mew e dar Anchor Que eu sou mais rápido Ok Eu amo o Mew Nunca falei mal desse Pokémon Mew meu com o Mew seu dá quanto? É uma pergunta muito importante Vou dar um Tox Spikes porque não faz sentido nenhum ele ficar na minha cara e gastar turn Ah Ok Na minha mente Ok Eu tô É ok que você me dá sua win Eu não sei como que é Vou bater pau seu louço de novo Aliás eu vou bater pauzão Vou te dar o Tocantins inteiro Recebo Tocantins É ó É todo seu garoto Eu posso trocar pro Norvern E bater o Mew saudável Como eu vou fazer isso não É Porque ele finalmente aprendeu que existe um botão chamado de trocar de Pokémon Tá bom Mas enfim Eu debufei a Fale Giraffe que eu sou bad Ah Vou proceder com o Sizzle de novo Pelo menos que ele leva 30% né Minha oponente deu wish por razões que eu não sei E aqui eu vou prosseguir com o Knock Off Se eu tocar pra Vivillon é de boa porque ela perde as botas Eu dou Bullet Punch e zaza zaza Tá ligado? Mas eu dou Protético com a Giraffe Eu vou proceder novamente com o Knock Off Tchau Ele tem de qualquer Pokémon assistente é muito bom E se ele dá Terastal eu tô muito de boa Porque eu não vou perder uma Fale Giraffe venenada com a Terastal Principalmente que ela não tem nada pra se utopar Que já revelou o site dele pra mim Ah Wither deles é... A ability deles é super né If Gritastes Tirei absolutamente zero de Dunk Knock Off Foi super efetivo ainda Sizzle Que vergonha é essa cara Que vexame é isso Sizzle Ah eu não quero perder você que você tem Bullet Punch e tal E essa Vivillon vai ser tão idiota Eu tenho Norma aqui com Infiltrator mas ainda assim é complicado Eu vou Norma né Ok Eu vou Norma E eu vou proceder com... Não sei se o Turn ou o Cauteter é tanto Eu tenho Frame Trower Eu tenho Filtrator então ele não pode dar Substitute e tal Tipo eu não posso deixar Vivillon se utopar infelizmente Ele pode alterar se atrever tanto se utopar né Mas pelo menos eu causo dano e talvez o Sizzle no qual eu tenho com BP É o que eu tô bancando E aqui eu troco o Raidon O mais 1 que eu uso Raidon E... Eu tenho um Terrakion Eu quero ir raid Terrakion cara que nem maluco Mas ele sabe que eu tenho Terrakion Ele sabe que eu tenho Terrakion Ele não vai fazer um Bad Play certo? Eu vou fazer um Mid Ground de entrar com o Mil Mas eu queria tanto Mil pra dar Anchor Mas... Eu não creio que eu vou conseguir vencer com o Mil da do Anchor não aí E... Eu não posso entrar Raid Terrakion né Se não isso aqui me clapa Vou entrar Raid Terrakion agora Eu não quero Eu não acredito que esse cara é bom Ok Ele é muito bom Porque ele deu até Critical Hit cara Ele é Golch The best of the best Ok O moleque é realmente bom Ok Aí eu não tenho o que fazer Mas enfim Não creio Toxapex e sai pra um Earthquake Então eu vou entrar com o Toxapex e proceder com o Liquidation Eu espero que ele seja certo Ele já deu um crítico Ele não vai dar dois seguidos, certo? O problema é que eu não caltei com o Toxapex Exato E ele vai dar sua Ned Aqui Eu acho que eu vou perder Porque eu joguei em cima de Vivillon Foi completamente correto Só sacar o Toxapex Eu não quero Só sacar Vai entrar com o Mil E proceder com o Psychic É Eu vou perder essa partida Porque eu fiquei com medo da Vivillon Ó Ah Se ela entrar Eu só bato, certo? Natural Hexpress Ok, tipo O cara tem literalmente A torcida inteira do 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 Corinthians Isso vai ser atopar, tá ligado? Jesus Christ Que é tono, hein? Ah Outrage Close Combat Earthquake Psssss Vou torcer pra ele clicar o Outrage Que eu só terá sua ferro, hein? Ele sabe que ele tem que eu só terá sua ferro, porque ele também tá usando esse plugin Provavelmente Ele dá um hit E... E... Luz Luz, boys É o Luz Não tem o que fazer Perdemos Luz 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 Hahahaha Enfim É... 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 A RANDOME mettre Então, vamos fazer play a смотреть depois de Ibiza Tipo Why ele clicou altruid nesse turno? Explique pra mim Eu não toco o mil dele Enfim, whatever Só sei O cara é genial O cara é o... O cara mais esperte da infertura da vida Só sei disso É um Hague e Impact Mais Ok A... A série vai começar a ficar extremamente frustrante Porque eu tô Ainda estou no elo onde estou no choque do imbecil, mas enfim, é RNG. Aliás, por que eu estou tiltando com Rundle Battle? Óbvio que o Rundle Battle vai ter RNG. Enquanto ela. Enfim. Tipo, ele fez um play com o Red Clicar e foi contra o Terracro, tá ligado? Mas eu joguei assumindo que eu não fui idiota. Porque no fim do dia, tipo, você tem que jogar assim. Eu já falei, sou rude e tem gente que chora pelo fato de eu ficar falando sobre isso, mas tipo... Dei Pokémon competitivo é literalmente assim, cara. Às vezes você tem que assumir que você está jogando como imbecil. Se você não gosta disso, tipo, dá um jogo com Pokémon competitivo. O jogo é literalmente assim. Ahn... Vou aproveitar que eu dei Burn e se eu tupar até amanhã, cara, não rendes. É, se eu tupar antes. Ó, bom dano isso daqui. Eu se eu tupo mais? Vamos se eu tupar mais. Não precisa se eu tupar tanto assim. Vai que ele troca por 0 metidos também, né? Recuperar um pouquinho do meu HP. Recuperar, sei lá, 3%. 4%, ok. Close. Aro Hands é tão roubado nessa... E Hado Battle também. Só que o problema é que... Se não me engano, aro Hands só tem 2 Terraças, né? Isso aqui pode ser Terraças tão... Ah, o problema é que isso aqui é mais rápido que eu, certo? Porque a adaptability da Bolete vai me destruir, cara. Ele pode ser Terraças ao Ghost também, né? Não, Terraças ao Ground. Ah, isso aqui é Adrenaline Punch. Ok, nice. Ele... Ele não deu Terraças, então. Ou ele não era Terraças ao Ground. Porque esse bicho bate forte, mas com adaptability. Sem Terraças, ele não teria estado contra isso. Ah, com isso, perdão. Mas enfim, entrou Iron Leaves. Isso aqui é Bender ou Life Orb, hein? Eu acho que vou sacar o Torco só pra saber se ele é Bender ou Life Orb. Porque se ele for Life Orb, eu sei que eu posso entrar com... 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 O... Zaruji, mas é Life Orb. Isso aqui é irritante que é 233 de Speed, hein? O único Pokémon que eu tenho mais rápido que esse é só o Slaking, que... Não tem um bom Counter. Especialmente que ele tem o... O Cornet pra dar Revenge. Pra entrar na minha cara de graça. Vai ter que dar uma KOF, então. Esse cara, por absolutamente no reason da Terraça, sou Fighting. Sendo que tem um Cornet, cara. Eu piro, velho. E eu não sei porque ele sacou isso aqui. Ele pode literalmente entrar com o Cornet. Ele trocar meu Rapt. Eu não sei se o Cornet tem Boot Cup. Não, né? Não tem Boot Cup. Porque se ele tivesse Boot Cup, talvez isso seria uma boa ideia. Se ele tivesse que salvar o Torval. Mas por isso não tem. Aqui é outro... Camerupt. Eu não sei porque eu salvei o Slaking. Esse play foi bem questionado na minha parte. É, eu não sei porque eu salvei o Slaking. Porque, sei lá... Até, tipo, ele não tem nada pra tocar, né? Fire Blast... É, não tem nada pra tocar. E ele altera o que? Grass... É, whatever. Eu não tenho nada pra tocar. Tipo, eu não preciso sair do Slaking pra nada, mas... Tá a ser que o Surfquake tirou um bom damage. E ele me deu horror. Ih, rapaz. Mas segura esse Passage aqui, cara. Dou Terasso. Qual Terasso ele pode ser? Ele pode ser Terasso o Dragon. Só tem Passage. Eu não tenho. É, eu acho que essa partida já venci. Porque o Corwin não tem como se eu tupar, certo? Ele não tem... Ele não é o Setbook Cup, hein? Ele não tem Setbook Cup, certo? Ah, eu tô safe, então. Só vou dançar aqui. Por no reason. Só quero dançar, só. Eu gosto de dançar. Aqui vem o Pássaro Bravo. Tem gente que tilta e eu falo Pássaro Bravo também. Porque esse Bravo não é de Bravo, é de Valente e tal. Mas tipo, Valente vem de Bravo, então é Pássaro Bravo, tá ligado? Eu falo Pássaro e Pistola também, de vez em quando. Mas enfim. Mas eu vou dançar aqui com essa King, porque eu quero. Vamos lá essa King. Se não é Terasso Ghost, então tá safe. Ok. Recuperar nossos pontos. Vou Terasso Dragon. Eu só quis mostrar o que eu já sabia que ele era. Eu respeito isso. Muito bom. Vai, enfim. Vamos para a próxima partida. King de André. Ok. Isso aqui pode ser Benderone, Life Orb ou Skurf. Vale a pena eu... 22% de Skurf, mano. 22% de Skurf. Só vou dropar o Drey. Obviamente que ele tem uma Ticatom. Tipo... Mas era óbvio o Dark Crack que ele tem uma Ticatom. Tipo, como que é o do previsto vindo. E meu poder de DC. Ok. We got him. Got him, boys. Mas... E pode ter Thunder Wave, né? Ah... Eu meio que ia entrar com o Ticatom e colocar Dox Spikes na cama. Eu tô com medo de ter Thunder Wave. E... Tá um som enorme de funk aqui na minha rua. Mas eu acho que o microfone não tá pegando. Eu sei que eu falei que eu tô com medo do Thunder Wave, mas tipo... O Oricore pode ser Win-Con. Então a gente vai entrar com o mais Cruelto de sustenta. E proceder com o Tox Spikes. E... Eu acho que eu tenho uma grande Win-Con aqui que é a Interest Componente. Meu poder de caiu mais do que a... Qual que foi o time que mais caiu do Brasileiro? Mais que o Grêmio? Ou o Cruzeiro? Foi um time azul. Eu não sei qual que foi. Ou o Vasco. Eu sei que o Vasco não é azul, mas... Ainda deve ser um time ruim. Ah... Eu não tenho Switch pra golpe Dark. O que é extremamente triste. Tá sendo que ele vai bater golpe Psico, né, animal? Porque ele é um peixe. E peixes usam golpe Psico. Tipo... Tem lógica, não? Mas não. Entrar com o Reuniclans. Isso é a única coisa de ult que o Pocão Psico faz. Tancar outro Pocão Psico. E ainda assim, às vezes, eles fracassam nisso. Taca minhas bolas da sombra aqui. Aqui eu trouxe Internators. Ah, mas é óbvio que o Dark Cracker ia ter Internators. Então eu lipo Toxic Spikes. Eu quero dar Shadow Ball de novo. E eu vou. Ah, mas óbvio que ele tem Champion Pau também. Rapaz. Se eu tivesse dado Fox Blash, mano. Ok. Esse cara tem literalmente os counters perfeitos pra um tipo ruim. E eu não tenho Fox Blash e eu queria dar Fox Blash. Aí eu sou a janela. Ah... Tu é inútil, mano. Tu é inútil por vários motivos. E um deles é porque você é Psico. Então sai da minha frente. É. Sai daqui. Não quero ver Pocão Psico na minha frente, cara. Não quero, mano. Tira. Tira isso daqui. Que nojo. Tira isso daqui da minha frente. Tá certo que você quer ser bom pro Internators, né? Ok. Deve ter o Sword Dance. Dois, três, meia. O nove é mais rápido. Mas ele pode ter a Shard. Ele pode ter a Starfight em Dark. Blast Swords é um E-Call e tal, mas eu tô com medo de Tash Shard, né? Mas pode ser Sucker Punch. É Quai Fight, basicamente. Ah, E-Call Crash, Sword Dance, Throat Chop, Secret Sword. Sucker... É básico de 50 e 50, porque é 22 e 21, certo? Aliás, o último golpe que é... É confirmado a Secret Sword, Sword Dance ou a Shard. O último golpe é Secret Sword, Sucker Punch ou a Shard. Pelo que eu percebi. Olha a risca com o Northern. Olha a risca que ele não tem nenhuma das prioridades. Ele vai ter, certo? Blast Swords e Sucker Hit, mas ele pode ter a Starfight. Eu vou confiar no Blast Swords aí. Ah, ele vai ter a Starfight com o Sucker Punch ainda. Aí, tipo... Aí não tem muito pra fazer, não. Mas enfim. Eu quero que eu tinha o Champau. Só me custou absolutamente tudo que eu tenho. Aqui entrou o peixe. Ele me mordeu. Eu fui mordido. E... We lose. We lose, boys. Porque, tipo... Esse peixe vai me morder até amanhã, tá ligado? Nada vai impedir desse peixe me morder, cara. Eu serei mordido todos os dias da semana. Ok, ele é Scarf. Eu podia ter aquele cara do Draco, mas tipo... Coin Flip. Mas é bom saber que ele é Scarf. E aqui eu sou o saco enorme mesmo. Tipo, whatever. Ah... Eu acho que eu preciso do Oricoro pra vencer. Mas não posso citar o Oricoro ainda. Mas se ele é Scarf ou o Galate também com uma Hit. Eu acredito no Galate. Porque... Aliás, Galate e Psiclo. Normalmente. Eu acho Secret nocautei, mas vou dar Nightshade não aí. Não, Secret nocautei. Come on. Porque tipo... Esse focoão tem péssima defesa. Ele não vai entrar com internets ainda aí, certo? Não, Secret é bem mais forte. Psycho Cut. Ok, eu tô com ele Pikatom. Por isso eu fiz esse play, tá ligado? Eu queria punir a Pikatom entrando. E ela é Life Orb, então eu posso sacar o Cruel aqui. Pro... Pro coisa ficar viva ainda. Entendeu? Gatom Meme. E basicamente eu tô... Eu tô... Eu tô bancando que o... Que o Oricoro vai ir bananas, tá ligado? Eu tô... Eu tô colocando todas as minhas fichas no Oricoro. O Oricoro vai ir bananas aqui. O problema é que tipo... Isso tem Wave Crash e o Crash bate super forte. Então... Pra eu vencer... Eu preciso dar... Dois que... Ok. Ou ele sacar o Brecht. Isso também é bom pra mim. É. Eu imaginei que o Nocautei apliquei, tipo... Come on, né? Ah... Internets não tem Toxic não, né? Ah, se ele tiver Toxic, tipo... Garantido. Então SP não tem Toxic. Por favor. Por favor. Ok, ele tem Toxic. Perdão. Eu lose! Rapaz, mas hoje tá difícil, hein? Hoje a gente tá fracassando mais do que o time do Santos, cara. Que isso, velho. Eu sou confirmado ao reforço do time do Santos, velho. Holy cow. Pera aí. Tem como vencer ainda. Que ele se bateu na confusão. Porque ele é trash. Ok. Eu só preciso que o próximo que é o que entre leve o Nidical do meu unicórnio. Ok. Óbvio que entra o seu Madruga, né? Seu Madruga não. O Dr. Barriga. É, of course. Mas... Mas é claro... Mas é óbvio... Tipo, é óbvio que a gente tinha Snorax atrás, né? Eu não tô óbvio. Nossa, mas hoje tá triste, de fato, velho. Que isso, mano? Não tô vencendo nada. Obviamente vai ter alguém nos comentários falando que... É né? Cara, esse time é p&a porque é ruim. E porque Bordobela é pura habilidade. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Enfim. É tranquilo. É nada só dizer isso, porque tipo... Yeah. Se errar esse toxin eu já perdi. Mas eu nunca errei o toxin da minha vida. Deu knockoff. Ok. Eu dou Protect e depois dou Psych Noise, porque Psych Noise vai durar por 2 turnos e aí ele não vai poder comer a berry dele. O problema é que ele vai poder comer depois, mas eu nocautei antes da tecnologia. Não sei se o Body Press nocautei, por exemplo, porque esse bicho é gordo pra caramba. Mas eu só tenho Body Press ou Body Press? Eu não tenho outra opção. Mas o Body Press do Duraludon é o mais press de todos os Body. Então vamos com o Body Press do Duraludon. Enfim, eu perdi o Hypno, mas tudo bem. Ele é um pouco do tipo Psico. Mas o problema é que o Duraludon não agregou em nada também. Porque o Duraludon não conseguiu nocautear 1 skill. Como que um Dragão Metálico gigantesco não consegue nocautear 1 skill? Eu sei que ele pode dar nocaute, mas tipo, caso ele seja o 7 Unburden, eu não quero que ele ganhe Unburden. E no fim do dia, ele me deu Unburden. Infelizmente, se eu trocar o Perkin Burner, mas tipo... Ah, eu vou ter que trocar com essa coisinha também. Holy cow, mano. Eu não estou conseguindo... Mano, eu só queria jogar esse joguinho, velho. Me dá uma equipe decente, ô Zarel, por favor. Me dá uma equipe boa, mano. Tipo, eu nunca te pedi nada em toda a minha vida, velho. Só uma equipe bonitinha, tá ligado? Só uma equipe que deixa eu conseguir fazer alguma coisa, velho. Meu melhor Pokémon, velho. É um... É um balão, cara. Um balão é o meu melhor Pokémon, cara. Um balão. Você sabe o que é isso? Um balão? Aliás, o Fapol é um bom Pokémon também nesse Night Chunk. Mas o Fapol erra golpes. Idolicid. Eu vou hide Sméagot, se eu for dar Protect. E vou começar a spamar tudo que eu tenho direito. Ok. Vou dar webs, vou dar Stronix, vou dar Cicely Zed. Eu vou dar tudo que eu posso dar. Tudo que eu posso dar vai ser dado aqui. Enfim. Ah... Eu espero que o Sméagot tenha dano pra quebrar esses subs. Ok, eu bad Sméagot. Não, mas tudo bem. Pelo menos não tá deixando eu colocar Result em campo. Upper Voice. E aqui eu procedo com... Ele não pode dar Lead Seed nisso, mas tipo, whatever. Eu tenho melhor armor. Eu entro com isso aqui do Body Press. Ele rolou Lead Seed, Thresh e o Noop. Isso é horrível. Eu estou Lead Seed agora. 7. Ah... O Drifling tem a Air Slash também. Ele deu Protect. Ele troca o Grable. Ok, nice. Mas... Eu acho que tem como vencer. Eu só preciso que Hustle não seja uma ability idiota, tá ligado? Se Hustle não for uma péssima ability, tem como vencer ainda. Eu não vou arriscar de... Eu vou caltear ele com Shadow Ball e ele me dar Thed Wave. Que obviamente vai ficar Thed Wave porque Thed Wave é o melhor golpe já feito. Então se eu trocar pro Durado 2 e clicar... Ok, eu levei Fupara. Nice. Deixa de ver. Ah, eu vou levar Fupara de novo. Certo? Essa é a minha produção. Estou certo. Vai trocar Bolívia. By the way, vocês entenderam o play que ele fez. Ele deu aquele primeiro Earthquake porque ele praticou o Fupara, tá ligado? E isso é apenas play de altíssimo nível que você consegue fazer, tá ligado? Você tem que ser muito bom nesse jogo pra você conseguir praticar o turn exato que eu poderia levar Fupara. Eu respeito a lógica, né? Tipo... Quando eu crescer vou ser tão bom quanto esse cara. Ok, ele entrou com o Grumble de novo por razões que eu não sei, hein? Eu levei Fupara de novo porque o Grumble ele tem uma ability oculta que toda vez que ele entra em campo ele garantidamente paralisa o oponente. É o super intimidate, tá ligado? É o super intimidate. Eu gostei como esse cara tá tentando recuperar HP e tipo, no fim do dia ele ficou com exatamente o mesmo HP que ele entrou. Nice. Isso é o que a gente chama de cálculo básico, chat. Por que eu tô falando chat? Tem alguém me assistindo não. Aliás, tem. Mas ninguém tá ao vivo me assistindo. Oh, ok. Nice. Adivinha o que ele vai fazer com esse Pokémon? Adivinhei. Oh, eu sou mais rápido. Esse eu tô com mais um de speed. Eu acho que eu dou de speed com o Driflo, hein? Você vai dar mais um Shown Smash contra o do Fupara? Faça isso, velho. Mostra que você é ruim nesse vídeo. Faça isso, velho. Dá o seu do Rock Blash. Mas, enfim. O Duralo do Paralisado foi mais rápido. Então... E ele tinha 93 de speed, certo? Mas agora ele tá com mais um de speed. E, meu amigo, cara. Eu não vou calcular, velho. Tipo... A vida é muito curta pra fazer cálculos. Mas eu acho que o Driflo é mais rápido ainda não. Ah... 1,3,4 vezes 1,5 equivale... Ah, mano. Tipo... I don't care. Porque eu não quero da Terasto. Ah, mano. Eu vou entrar com o Drif da Terasto. Ok, mano. Eu não sei. Então eles vão percam por causa disso. Porque eu tô com a gente calcular, mas tipo... Calcular é pros fracos, tá ligado? É, calcular é pros fracos. Ok. E eu brinquei com vocês. Eu... Eu... Eu calculei. Eu falei que não ia calcular, mas eu calculei. No momento que eu tava enrolando aqui, eu tava frialmente calculando tudo. Eu sabia no fim do dia que eu era mais rápido que ele. Sabe por quê? Sabe por que eu sabia? Porque era óbvio, cara. Eu era mais rápido que ele. Mas era muito óbvio. É muito óbvio, cara. É muito óbvio, cara. Ah... Ó, ó, ó. Se liga na genialidade do... 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 Mesmo sabendo que ele ia bater golpe água. E mesmo sabendo que isso aqui tancava. Porque agora eu tenho mais chances de acertar a Outragem. No caso, o Grave Apple. É. Porque se eu entrasse Hard Fapol. Eu... Eu provavelmente levaria em Twitch Q1 e eu teria menos chances de acertar. Na vez de Twitch Q1, um pouco com o Resist X4 é meio estranho, né? Eu levar, né? Mas se estenderam. Só clicar a Outragem. E depois... O rapaz tinha... Ele era Scarf Set então, né? Mas, enfim. Ganhamos. Finalmente uma vitória para nós. Aposto se fosse antes. Eu... Eu não sabia que uma vitória era possível. Eu realmente não sabia. Eu achei que isso era apenas um mito. Mas... Conseguimos. Mas, enfim. Aqui é Tror Waton Frost. Ele não tem... Tandawawa. Mas ele pode ter Willow Wilson. Ah... Só clicar assim, sim. Só clicar mais perto dos combates. Vocês não vão ver um combate mais perto do que esse em outro lugar do planeta. É, enfim. Eu tô tentando abrir um jogo aqui no meu celular, mas por algum motivo esse jogo tá dando press direto. Quanto de bateria eu tô? 54%. Vou reiniciar meu celular. Faz tanto tempo que eu não reiniciar meu celular que eu nem sei como que a tela te reiniciar. Ih, rapaz. Tipo... É tanto tempo que eu não reiniciar meu celular que eu nem sei falar reiniciar, cara. Tipo... É complicado, tá ligado? E eu tô tentando reiniciar meu celular e meu celular tá... Tá me dando rota pro mercado. Eu não tô querendo fazer compras, não, cara. Eu quero te reiniciar apenas, cara. Não quero fazer compras, não. Fazer compras nessa economia, cara. Tipo... Vocês estão aqui que eu sou rico? What? Ok, valeu pro Wilkins Wallace. E tipo... Vou ser sincero, será óbvio pro Wilkins Wallace. O Megahorn não cautei, mas tipo... Eu não vou acertar o Megahorn, então eu vou criar Earthquake. Aquele 1% vagabundo. Tem nada a ver crítico, entretanto, gole deus. Eu pude ter dado o Megahorn e no fim do dia não ter levado dano, mas tipo... Eu pude ter usado o Megahorn errado também, tá ligado? Então... A gente nunca saberá o dia de amanhã. Ah... Agora tem uns malucos da faculdade aqui do lado cantando um grito de coisa cringe, cara. Ah, é mesmo, né? Que a gente tá entrando em março, né? Então o pessoal da faculdade voltou de férias. Aí vai lotar a academia do Cole com esses novos aí também, cara. Aí vai ser uma sofrência conseguir fazer supino de segunda-feira. Enfim, um dia... Teve muito tempo atrás... Eu zoei esses estudantes que treinam e tal em banda, tá ligado? Que é sempre assim. Vocês vão reparar, esses estudantes sempre treinam em banda. Eles vão tipo 4, 5 de uma vez e tal. E tem um dia que eu zoei, mas tipo... Eu zoei só pro zoar, tá ligado? Eu não me importo em nada. Foi só brincadeira. E alguém dos comentários se doeu, tá ligado? Eu lembro até hoje. Mas eu falei de meme. Mas realmente, cara. Estudante. Estudante, a maioria das vezes treina de tarde. E a maioria das vezes só treina em banda, cara. É inacreditável, cara. Mas enfim. Tentei deixar aí nos comentários qual o horário que você treina. De manhã, de tarde ou de noite? Você treina de manhã, você é aposentado. Você treina de tarde, você é estudante. E você treina à noite, você é trabalhador como nós somos. Mas enfim. A Svetra com Ursa Luna. Ó, mas essa... Essa cantoinha já tá me tiltando, filho. Tem como vocês calarem a boca aí? Eu estou fazendo algo extremamente importante. Eu tô jogando pro concupitivo. Por favor, respeitam... O meu... Trailblaze Cabal, sabes? I don't know. Lá tem passade. Me dá scout que a scout queima. Ele vai ficar somando substitute, não é? Não, isso é do... Oh my god. Eu amei se eu ter feito isso. Porque agora não vai ter mais 50 e 50. E eu apertei botão errado. Oh my god. Enfim, galera. Ninguém se importa. Mano, como que eu venho sem Raikkon? Tipo, ele deu um terasso completamente brain dead e vai vencer a partida. Porque tipo, qual que é o meu alts pra esse Raikkon? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu também não tenho alts pra ele. Oh my god. Isso é tão aloe, cara. Eu não consigo parar isso. Eu não sei que eu decalmai de aqui, tento vencer no A1 com o Creamy. A luna vai ser a confusion, mas ele tem substitute, hein? É, tipo... Uma coisa que me tilto no Rodo Battle, ele viu se eu me tilto, tá ligado? Quando o oponente joga que deu uma anta e o jogo recompensa ele. Ele tipo, ah, eu vou dar terasso. Olha aí de novo. Olha aí de novo. Olha aí de novo. Olha aí. O cara me dá burning com o Scout ainda, ao invés de bater com o Thunderbolt. Enfim, valeu. Mas é que o Scout também era estéreo, né? Mas enfim. Ok, agora você tá sendo full do Ent, cara. Enfim. Voltou esse pau clínico sem vencer a partida, porque esse cara tá literalmente jogando como um homem, né? Volcano. Mas enfim. Ahn... Isso aqui é mais lerdo, né? Só entrar com você e proceder com o Body Press. Body Press é, não quero tirar certo. Não fica nem um pouco se eu pensei em dar Scout Burn ou Thunderbolt Freelight de novo, porque esse aqui tá sendo o melhor Freddy aí pra ele ter toda minha vida. Eu ia usar a luz que vocês viram gritando aqui. Por que esse Substitute, mamino? Por que Substitute, cara? Você achou que vai fazer o quê, cara? Ok, tá manipulando a RNG, porque todo Scout desse meu herói dá banho, cara. Jesus Christ. E eu tô com uma Itiana ainda, sendo que eu sou o Ferry. Eu tô com essa peça, sabe? Eu não vou respeitar, não vou rar de Tox Apex. E eu sei que isso aqui é Life Orb, o Bader. Eu vou rar de Tox Apex. Ok, eu trouxe a Zangypt. Não consigo fazer alguma coisa contra mim, não é? Ok, ele não tem mais Terra Blast e Ground. Ok, eu trouxe uma Itiana. E... você vai fazer o quê? Ok, bom Crunch, bro. Eu sei que eu dei Tox Spike cedo que ele tem e fez a Zangypt, mas tipo... Eu não consigo prever os movimentos desse cara. E eu só sei que ele mama Rock Helm de Tox Apex. Ok, você vai conseguir continuar fazendo alguma coisa. Ok. Boa Wincon, bro. Boa Wincon. Excelente Wincon. Nice. Excelente Wincon. Você vai conseguir mesmo vencer meu Tox Apex Maitiana. Você lembra o Terasso que você deu naquele Twin for No Reason, bro? Você lembra? Você lembra aquele Terasso Stupe que você deu? Eu não vou te nocautinha. Ok. Aqui eu tenho o Fire Giraffe. Isso não tem como ser Tupac, que é muito bom. Ah... Só vou ter com o Ishi. Deu Future Resight, ok. Ahn... Ele vai dar o Ishi pro Mighty Hand e tal, né? Se deu Future Resight, né? Eu vou entrar com a Creamy e começar a ser Tupacal Might, I guess. Eu meio quero bater, mas eu não quero o Future Resight me arrebentando. É tipo... Ele fez o play mais doente da face da terra, mas tipo... Eu fiquei com medo que o Future Resight vai tirar muito dano. Mas obviamente que ele vai fazer um Play Jota. Ahn... Eu quero tanto a Terasso Cautia logo nisso, mas não vou fazer isso não. Porque aqui tem uma grande chance dele bater com... Sai... Com... Com uma coisa da Poison ou outra coisa da Critic. É tipo... Ele fez o da Protect. Aí eu dou o Ishi pro Creamy. Deu o Future Resight de novo. A questão é se o Gênio vai fazer o mesmo Play de novo. Ok, ele bateu com o IPVS dessa vez. Dá o The Critical Hit, por favor. Eu quero dar o Recover aqui. Ele deu o Future Resight. Deu o Kalmite de novo. Entrou o Maitena. E... Eu vou knock-a-tear logo nisso. Eu vou knock-a-tear logo nisso. Sai da minha frente. É. Ok, Jesus Christ, cara. E obviamente que ele não conseguiu Poison. O que eu estou falando, cara. O cara jogando super bad e o jogo recompensa a estupidez dele. Holy cow. Vai, enfim. Entrou o Victory Bell. Além disso, o cara tem literalmente altos pra tudo que eu tenho. Eu preciso dar o Creep pra alguma coisa. Sou o Causador, né? Ok, ele errou o golpe. Finalmente um pouco de justiça pra mim. Nice. Sai da minha frente. E tem como esses jovens calarem a boca, mano. Eu tô querendo jogar Pokéoro. E daqui a pouco eu quero dormir, mano. Eu tô tendo que dormir também. Tipo, eu tenho que acordar cedo, velho. Pô. Cala a boca, velho. Cala a boca. Ah... Só vou bater com o Ludivoyce. Ele tem Protect, né? Apevoid? Não, ele tem Protect, sim. Só que ele não tá usando Protect, ok. Ops, errei um quite flippin' bad. Squish. O meu dash ban é Terasso Steel. Eu acho que eu tenho que dar Terasso nele. Pra eu vencer essa partida. Pena me causar dano. Aliás, eu já dei Terasso normalmente. Hum... É, se Fire e Gerar vai ser anonimo pra caramba. Dá Protect agora é irrelevante, né? Porque o Futuristite vai cair. É, eu não sei como que eu venço a Fire e Gerar, porque eu já gastei Terasso. Porque eu tive que gastar Terasso porque o cara tá dando Critos garantidos, né? Ai, ó. Tipo, mais um. Ok, Tatsugiri. Tá na sua mão, garota. Vem esse lixo de player aí pra mim, cara. Por favor. Por favor. Por favor, Tatsugiri. Ok, obrigado, Tatsugiri. Eu vou torcer pra que o Toxapex limpe o resto da equipe dele. Porque eu não quero tocar no Futuristite. Eu não sei se ele tem alguma coisa pro... Eu não sei o que que ele tem pra atrasir se é alguma coisa do Toxapex ou não. Mas eu vou assumir que não é nada pro Toxapex. Porque isso aqui não me vence. Eu te garanto. E eu ainda tava com o Spike, justin case, o uso de Pokémon seja fraco até Poison. Ok, eu tô bem confiante com o de Pokémon da equipe dele e não toca no Toxapex. O problema é que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho poucos recovers. Mas eu dropei a defesa dele, que é muito bom. Ok, era um Boulder. Oh, meu Deus. Óbvio que era um Boulder. Óbvio que era um Boulder, tipo. Jesus Christ, cara. Essa foi uma das partidas mais anóis que eu já tive no Battle. Porque, meu amigo, cara. Eu literalmente perdi por causa do MyChamp. Porque esse cara foi literalmente botões, tá ligado? É, eu não tenho culpa que o cara jogou mal, cara. O cara não sabe jogar esse jogo. O cara é tipo. O cara é tipo... Do nada dá terá-se... Tem gente que fala que é um Player esperto. É daquele jeito. É um Player que dá certo, sei lá, uma vez a cada 4 anos. Aí eu tenho que escutar jumentos falando que que eu quero jogar bem com você, tipo, calma mesmo. A coisa mais frustrante de criação do conteúdo é que, tipo, você tem que ouvir cada batata falando coisas que não sabe, cara. E, tipo, eu tô sendo ruim? Eu tô. Mas todo player competitivo de todos os jogos é assim. Xadrez, Valorant, etc, tá ligado? Tipo, toda comunidade competitiva tem sempre aqueles arruelos que acham que sabem, mas não sabem nada. Aí você... você tem que discutir com o cara desse. Vai, filho. Ah, né? Você discutir com o cara desse, você perde o tablet, tipo, calma, ó. Vai cedo, eu vou dizer. Isso aqui é pra gente sai que nós? Aprende. Esse golpe é tão ridículo de forte, cara, sai que nós. Eu falei um bom tempo atrás, eu vou falar de novo. Poco é um psico é ruim pra caramba. Mas eles são abençoados com golpes fenomenais, tá ligado? Futurist Sight, Psych Noise, Storage Power, Calm Mind. Tipo, é inacreditável a quantidade de golpes boas do Spurgeon Stink, né? Mas eu gosto de Psych Noise, eu realmente gosto. Eu queria que o efeito fosse melhor, tá ligado? Porque é um efeito de dois turnos só. Eu queria que fosse um pouquinho mais forte. Porque é um psico que tá precisando, de fato, tá ligado? Algo mais poderoso. Mas enfim, vou ter que flinchá-la até a morte. Deu Calm Mind, ok. Eu tenho o Nowhere no Claude Ziri, mas não posso entrar com o Claude Ziri logo de cara. Eu tenho o Teco Cut, etc. Mas é engraçado que eu não tenho um lagra de coisa pra essa coisa, né? E eu não posso entrar High de Claude Ziri pro Timbersoft. Eu vou entrar com Iron Crown, então. Eu só com Iron Crown, eu não quero com Iron Crown. Se eu bater com... Ele não vai dar igual o Psico aqui, certo? Pará, eu vou ter que bater com o Counter. Eu não quero. Eu quero que ele... Eu quero forçar o Terasso, tá ligado? Pra... Aliás, tipo, de qualquer maneira eu vou tentar ter a Terasso, por causa do Claude Ziri. Eu vou dar um outro switch, então, pro Claude Ziri. Porque eu vou tentar ter a Terasso. Tipo, pra vencer isso aqui, eu vou tentar ter a Terasso. Infelizmente, eu vou ter que gastar o Terasso logo de cara a vencer esse Pokémon. Porque, tipo... Minha equipe tem no mamãe isso. Ah, ele vai vencer com isso, eles vão falar pra mim. Mas... Ele jogou muito melhor que você. O cara é muito perigoso. E Zaz, EZaz. Yeah. Ok, Double Tickle Fire. Eu tenho na Terasso aqui, infelizmente. Aliás, eu tenho, de fato. Eu não creio que... Eu não creio que eu ia me nocautear. É, não é me nocautear, mas eu vou ganhar me nocautear, porque eu sou bad. Não acertei, ok. Não consegui o Poison, ok. Claude Ziri, obrigado por ser inútil. Holy cow. E aqui, proceder com... Eu vou proceder com o Kindra, porque, tipo... Vai que... Esse... Esse... Esse gênio da Terasso Water. Com 17% de HP pra tancar o Iron Crown, certo? Porque a Kindra não tancou nem a pau. Ok, então eu vou trocar o de Sony. Ele é aquele set Fluffy. Eu tô com a Citrus Vary? Eu não lembro. Mas pode ser com o Dash Banner. Eu espero que não dê trick, entretanto. Deu Pearl, ok. Proceder. Proceder com o Wish. E a gente vai torcer pra... A Hatery nunca recuperar HP. Porque ela tem Drone Kizu ainda, mas tipo... Ela só recupera HP em mim se eu errar algum golpe. E eu só errar o golpe se eu for ruim no jogo. E eu não sou ruim no jogo. Esse episódio tá longo, mas... Esse episódio tá longo porque... Infelizmente, eu... Eu já tive muita sorte nesse episódio. Então eu tô jogando um pouquinho mais pra ver se eu recupero alguns pontos. Ok, aqui é outro Iron Threads. Não debuffi o ataque dele, 7. Eu não quero que o Iron Threads não caltei com nada. Então eu só botei com o Body Press. Então não caltei... Ah, né. Esse é o 8 aqui. Ok. Então Iron Threads. Me pôr. Acho que esse Iron Threads. Olha, eu consegui uma Bad Roll. Eu consegui uma Bad Roll. Olha o momento do Skwish da partida. Olha, ele deu um telaço Ground aqui pra atacar uma hit da Iron Threads. E no fim do dia perdendo uma unha aí. Ok, trocar o Outstone. Ok, você tirou esse Pokémon porque ele não me venceu a 1. E você voltou pra ele em campo e sabe que ele não me venceu a 1. Bom, eu não tive só 1 também. Mas eu te disse também. Porque você tem quantos Poltergeist? Você tem... Esse bicho é 1% Sandrush, cara. Que bom? Você tem um Poltergeist apenas. E você ainda gastou esse Poltergeist? Por razões que eu não sei. Eu acho que você não tá sacando mesmo o Outstone, mas tipo... Eu vou ficar foda, pica. Tá certo que dano que é bom nós não tem, né? Eu meio que quero nocautear ele com Iron Crown, mas... Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vou nocautear você com a Delphox pra ser mais rápido. Porque você só tem Peroth agora. Ah, né? Você pode ter Shadensnik, né? Mas... Seu Shadensnik vai causar dano. Olha, esse cara eu tinha 42, ok. Delphox é o bad. Mas a gente vai ter Legend 1 nova. E você vai ganhar a Mega Evolução, Delphox. Aí você vai ser... Boa. Eu belivo. Eu belivo na Delphox. O quadro da Delphox é tão daorinha, cara. Do Shadensnik eu não lembro como é, cara. Mas enfim... Mas tipo, literalmente o Cry da Delphox é algo dessa maneira aí que eu falei, cara. Vocês podem olhar, cara. É bom sininho, mano. Vamos lá, Yugi. Saca sua última carta patética. O problema de Handle Battle normal é justamente isso, tá ligado? Os caras demoram 10 anos pra fazer jogada e tipo... Às vezes... É. O cara demora 10 anos pra atacar um Pokémon Steel na cara com um monte de fogo. Me explica por que os caras demoram tanto tempo pra fazer uma... Play dessa. Tipo... Explica aí pra mim. Explica por que ele demorou tanto tempo pra fazer uma Play dessa e o por que ele fez uma Play dessa. Eu gostaria das duas respostas. Explica aí pra mim. Aí eu falo, o cara tá criando o botão, hein? Tipo... Deixa o like no vídeo. Vamos lá, filho. Joga, mano. What the hell, velho. Não é difícil jogar esse jogo, cara. Só o Cycle que eu não botando alteraço e torce pra se cuidar de certo, mano. Aí eu entrei com uma espada de todos os Teras. Pior é que esse bicho vai me vencer ainda, né? Eu acho que tem que instalar ele com o Leech Seed, não? Porque, tipo... Eu nem posso alterar só pra instalar ele, né? Porque... O Teras Storm bate mais forte se eu der... Oh my God. É o Cyre. Onde eu... Ah! É! Perdi, Clive. Perdi. Nice. Perdi. Perdi. Ok, never mind. Já deu outro calma aí. Tipo, eu não sei. Esse golpe tem poucos pp, certo? É, tem poucos pp, mas. Mano, cadê minha Citrus Berry? Hello? Cadê minha Citrus Berry? Ah, que eu já tinha consumido ela, na minha galera. Ok, quantos ele tem disso aqui ainda? Ele tem mais quatro. Eu tenho quase certeza que eu não posso dar... Que eu não posso dar Terasso contra isso, né? Porque ele vai bater mais forte. Certo? É assim que funciona esse golpe, não? DT, Tera, Star, Storm. Não, never mind. Não, certo? Pera. Não, esse golpe não é normal. Ele é estelar. Ah, eu realmente não sei como funciona essa BS, cara. E ele não é mais normal. Ele é estelar também, certo? Não, ele é normal ainda. Ok. Eu realmente não sei como funciona essa estupidez de estelar e coisa. Tem como vencer essa partida ainda? I don't know, mano. Eu diria que para eu vencer essa partida, eu tenho que torcer. Ele é Rache e Zip Talk ou não? Se ele só for Rache, eu acho que eu estou de boa. Eu vou entrar com a Delfox e sacar o Iron Crow. Eu quero forçar dele dar Rache para você topar com a Delfox. Eu acho maneiro que se vencer. Eu não sei, mano. Deixa eu falar. É como eu falei, Huddle Bad é literalmente assim. Você pega o Bad Match Up e o cara joga aqui no ABC e vencer ainda. Ele é que pula, ok? É, eu vou ter que nocaute ali com a Kindra. Eu não queria porque eu queria tentar vencer o Caldeira Fox, mas vou ter que nocaute ali com a Kindra. Vou ter que dar Teraço. Ah, não quero. Só dar Teraço e o Crash. Enfim, eu ainda tenho três Pokémons. Ah, Marcelo, Jampo, Nights e Lulos. Ele dá substitui por razões que eu não sei. Very good. Vamos tentar compreender o motivo do substitui. Explica pra mim. É, e aí do Ray Dance ficou sopa. Porque agora ele tanca a gente. Eu acho que ele ia tanca a gente aí, que dá pra você pegar a gente. Mas, enfim, nice. Esse foi o melhor episódio de Handlebet que eu gravei toda a minha vida. Perdemos pra vários imbecis porque o jogo não queria que a gente vencesse a partida. Muito bom. Mas, enfim, acontece, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve pra mais, ativa o sininho, quando é o engajamento. E até a próxima. Falou.